A CIDADE NO BRASIL Calúnias, intrigas! O Jogo do Bicho tem o tudo. Minha querida, eu nunca fui um homem de vingança. O difícil não é combater o jogo, é combater a paixão pelo jogo. Crime e polícia política não se separam no Rio de Janeiro. E o Jogo do Bicho também. Uma organização que pra mim é uma espécie de embrião da milícia, né? Eles formam uma quadrilha, uma união estável pra cometer crimes há décadas. Tem uma fonte que me falou que o Jogo do Bicho estava se aliando com a milícia. Eu não acreditei, eu falei, não, não é possível. O Jogo do Bicho é com certeza a máfia brasileira. A milícia do Rio de Janeiro se institucionalizou. Ela tem CEP, CPF, CNPJ. O Jogo do Bicho não faz mal a ninguém. Não é paralelo, é o Estado. Então você tem essa pretensão de se impor e criar uma nova ordem pela violência. É tudo um emaranhado. Porque não tem como separar o PIB legal do Rio de Janeiro do PIB ilegal do Rio de Janeiro. Não tem como. O Jogo do Bicho. Obrigado.